Olá, amigos e amigas. Hoje é 7 de setembro, uma data muito importante para o nosso povo, para o nosso Brasil, que foi nessa data de 7 de setembro do ano de 1822, em que Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro, da Quinta da Boa Vista e se dirigiu às margens do Rio Ipirana, em São Paulo, com toda a sua comitiva, com toda a sua corte, a proclamar a nossa independência. Então, é com muita honra que nós hoje comunicamos e lembramos desse fato, com muito patriotismo e, sobretudo, com muita responsabilidade com o nosso país, com o futuro das novas gerações. Naquela época, eu não vou aqui entrar sobre as questões históricas detalhadas, mas é muito importante notarmos que, nessa mesma época, existia lá uma junta de governo provisório em que se uniu conservadores e liberais. Então, hoje, nós vivemos um momento muito crítico na política brasileira, muito crítico nas questões sociais, muito crítico nas questões políticos partidárias, muito crítico na questão da credibilidade do nosso Congresso Nacional, das nossas instituições da República Brasileira, dos poderes da República, ou seja, tanto no Executivo quanto no Poder Judiciário. Mas é o que nós temos que sustentar nessa data de 7 de setembro, a democracia brasileira, é solidificar os princípios democráticos brasileiros. Para tanto, nessa mesma data, no dia 7 de setembro, no ano de 2009, eu dei a minha contribuição ao ingressar na estrutura política do país, a fazer parte do Congresso Nacional Brasileiro, em uma legislatura que se iniciou em 2011, no dia 1 de fevereiro de 2011, e se finalizou no dia 31 de janeiro de 2015. Foi com muita honra que nós participamos da vida política brasileira, dei a minha contribuição até onde me foi permitido, até chegar nos dias atuais, onde eu resido fora do meu país, longe do meu povo, mas com coração e alma aberta para o meu Brasil. Embora distante, mas acompanhando as notícias de amigos e amigas, de colegas parlamentares no Brasil, que apesar de todas as dificuldades que o Parlamento Brasileiro vem enfrentando, mais ainda é uma instituição democrática, uma instituição que nós temos que dar força e acreditar no Congresso Nacional Brasileiro, que lá é que está a pluralidade de ideias, de pessoas, diversidades de segmentos sociais, que através do diálogo nós temos que encontrar uma solução para o nosso Brasil e solucionar todas as dificuldades que o nosso país vem enfrentando e que o nosso povo vem enfrentando, principalmente nesse 7 de setembro, que nós não temos muito a comemorar em razão do grande volume de pessoas vítimas fatais mortas pela pandemia do Covid-19. E não precisa detalharmos essas questões internas que ocorreram e que ocorrem durante essa pandemia no Brasil, que eleva índices que jamais nós pensaríamos em um momento da história do país termos esses índices tão alarmantes de pessoas doentes, de pessoas hospitalizadas e de pessoas que perderam a vida. Mas nós temos que levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima e reafirmar o nosso compromisso democrático brasileiro de participar ativamente, cobrando das instituições, cobrando dos governantes, dos nossos representantes, a responsabilidade pública com o nosso país, a responsabilidade pública em solucionar essas questões tão caras para o povo brasileiro. E sobretudo, sobretudo, que nós sabemos que não existe mais pessoas que hoje são enganadas, que hoje, de alguma forma ou de outra, essas estruturas do Estado, esse sistema que controla o país, pensam, eles pensam que estão enganando a nossa população. Não, vocês não enganam mais, vocês não controlam mais o povo brasileiro. O povo brasileiro, hoje, se discute a liberdade de exigirmos das instituições públicas as responsabilidades advindas das estruturas do Estado brasileiro. Porque a nós compete, temos o dever de respeitar essas instituições, mas, sobretudo, de cobrar responsabilidade de quem de direito. Então, nós, sim, exigimos maior responsabilidade das autoridades públicas, seja do poder executivo, seja do poder legislativo e, sobretudo, seja do poder judiciário brasileiro. Muito obrigado a todos e a todas e salve 7 de setembro, a nossa independência do Brasil e que nós sejamos cada vez mais democráticos e solidários uns com os outros. Muito obrigado.